A última vez que eu vi um negócio parecido, assim, não tão absurdo, foi quando teve um pênalti no primeiro minuto da final da Champions League e tinha aquela promoção da Bet365 de uma aposta pré-jogo, qualificava uma aposta grátis ao vivo e muita gente faz pra não ter um pênalti no primeiro minuto, pra ficar só com a freebet e teve o pênalti no primeiro minuto. Agora a gente teve um negócio que, na minha opinião, é 10 vezes pior e eu vou contar pra vocês a história hoje. Fala, galerinha apostadora! Beleza? Tudo bom? Tique Naranja aqui pra mais um vídeo. Hoje eu quero contar pra vocês a história do que tá sendo chamado aí o maior azar da história das apostas. Uma bet de uma temporada inteirinha perdida no último lance do campeonato. Como que aconteceu isso? Um apostador chamado Anthony Johnson, provavelmente torcedor do United, e os torcedores do United não gostam do Jesse Lingard, apostou que o atacante passaria a temporada inteira sem marcar uma assistência sequer e um gol sequer. E tava tudo dando certo. Ele até tinha compartilhado isso na 34ª rodada, falando que faltam mais duas, faltam mais quatro, tá acabando e tudo mais. Até que, no último lance do campeonato, o Jesse Lingard entrou como de praxe no time no final do jogo e marcou aos 98 minutos de jogo 2x0 do United contra o Leicester. Todos os outros jogos da rodada já tinham acabado, só faltava esse. Então, no último lance da temporada, esse apostador perdeu essa bete. Não era uma aposta muito alta, era uma aposta de 3 libras pra ganhar 120, se não me engano, dá mais ou menos uns 900 reais. Eu vi uma outra já também de 10 libras pra 670 libras, essa já dá um valor maior, né, mais de 4 mil reais. Mas é muito curioso você passar a temporada inteira numa bete e perder ela no último lance. Provavelmente essa aposta foi uma aposta por diversão, como eu falei, os torcedores do United não gostam dele, e era meio que o meio de zoar o atacante e tudo mais. Agora é muito curioso a maneira que ela foi perdida, né, de ser perdida no último lance, num jogo que já tava decidido pelo fato de ser 1x0. Não vale nada, só valeu pro cara ficar com mais raiva ainda do Lingard. Ele realmente não teve muitas chances na temporada, ele entrou nove vezes como titular logo no começo, depois que o Bruno Fernandes chegou, ele praticamente não teve mais chances, entrava mais pro final do jogo e ele teve 13 oportunidades disso. Então foram 22 jogos no total dos 38 que ele teve em campo, e em todos ele passou em branco, menos nesse último lance que ele marcou. Essa primeira aposta que eu falei de 3 libras pra 120 e poucas, tá o print aí pra vocês verem, acabou que ela viralizou tanto que a Perry Power, que é a casa que foi realizada essa aposta, decidiu pagar pro Anthony esse valor. Mas ele não achou justo, afinal de contas a bete tinha sido perdida, e ele doou pra caridade, postando inclusive o print também que vocês estão vendo aí, o que mostra mais uma vez o argumento de que esse cara não é um apostador profissional, ele é um apostador muito mais por lazer, por diversão e tudo mais. Talvez isso tire o mérito um pouco de ser a aposta mais bizarramente perdida, mas ainda assim é muito, cara, dá muito, fica imaginando o que ele sentiu depois de passar a temporada inteira com essa bete e perder ela no último lance pra um cara que você não gosta, sabe? É muita loucura. A Inglaterra tem esses casos curiosos de bete, a gente, se eu não me engano, na temporada passada ou retrasada, teve aquela do apontador que ganhou uma nota apostando em ambas marcas, em todos os jogos da rodada, e bateu ambas marcas em todas, também com gols nos últimos minutos e tudo mais. Talvez seja a bete mais sortuda, porque fazia 15 anos que isso não acontecia. Teve também apostas altíssimas de ganhos quando o Leicester foi campeão, odds de 5 mil, se eu não me engano, pro Leicester ganhar, o que fez, inclusive, que nas temporadas seguintes fossem limitados o valor pros times serem campeões, porque realmente não acontecia, e as odds iam subindo e subindo, até que realmente aconteceu, e foi um tombo das casas, teve o cara ganhando 50 mil libras, apostando 10, assim, foi uma coisa bizarra nessa época do título do Leicester, o que mostra também o quanto os ingleses estão habituados com fazer apostas, muitos por diversão, sem precisar de fazer disso um meio de vida, e que isso faz parte do cotidiano, e que nem por isso corrompe a sociedade, prejudica as pessoas e tudo mais. Enfim, mais um caso curioso aí da terra da Inglaterra, a temporada da Premier League acabou de maneira indigesta pra esse torcedor que deixou de ganhar uma bete de odds 44, o outro de odds 67, com um gol no último minuto. Pro consolo dele, pelo menos, o United acabou chegando aí aos 66 pontos, terminou em terceiro e está classificado para a próxima Champions League. Eu acho que ele vai torcer pro time contratar alguns reforços e que o Lingard não jogue nunca mais nos Red Devils, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, historinha curiosa, espero que vocês tenham curtido, se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, curtir a gente nas nossas redes sociais, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Um forte abraço pra todo mundo e boas apostas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri